Olá galera, estamos aqui na primeira partida E salvamos, tá ligado? Eu quero adiantar o máximo de vídeo que der pra vocês Porque eu tô em semana de prova, mano É, cara, eu estou em semana de prova E é muito chato semana de prova Quer dizer, pro outro lado não Porque como eu não sei de nada mesmo, eu saio marcando qualquer merda Eu posso marcar qualquer bosta lá E chego pra acabar a prova e ir dormir Essa semana de prova é, tipo, os únicos dias que você pode dormir E ninguém pode falar nada Que é a MLG top, não, não, não Eu realmente achei que eu ia errar essa MLG Por que será que eu ia errar essa MLG? Descubrando o próximo capítulo Isso, mano, isso, isso Eu adoro como você buga Mano, você bugando me faz feliz Isso, mano, você bugando me faz feliz Tá, eu achei que ele tinha Ele tinha Fire Aspects Se ele tivesse ido pra cima de mim, eu acho que ele teria me matado Por causa dessa Fire Vamos, mano, vamos, mano Ah, vamos, mano Ah, você não quer nem vir Ah, você não quer nem vir Ah, você não quer nem Toma, mano, nem tenta Nem tenta Nossa, nossa, nossa É Protection 4 É, mano, Protection 4 Sai da perada Sai da perada, fecha Sai da perada, fecha Sai da perada, fecha Meu Deus, fecha Meu Deus, fecha Meu Deus, fecha Só corre, fecha Com a maçã, com a maçã, fecha Festezinho que me play Isso, mano Eu adoro quando você joga água E fica preso assim E me dá a vitória, mano Sério, vamos aqui pra próxima partida Sem corte, sem corte Vamos lá Sem corte E se a gente perder? Perdeu Ih, cara Não, mentira Eu sou o cara mais azarado do mundo, véi Eu não gosto de jogar nesse mapa Eu não gosto Mesmo Tipo, eu odeio jogar nesse mapa Porque tem gente Vem por olho por cima E... Eu também Eu não sei, mano Esse mapa é chato Nem tá em Natal, véi Por que esse mapa tá aqui, véi? Sério Os caras tiraram aquele mapa de gelo, né? Qual é o nome do mapa? É mapa... Arena do gelo? Achava aquele mapa mó bom, tá ligado? Sei lá Vou tirar os auto-fight Os caras vão lá e tiram Ah, não! Vai, tô Como assim, véi? Viu? Mano, não gosto de jogar nesse mapa Achei que aquele cara tinha morrido, véi Sério Aqui, sem corte Vamos jogar sem corte Se a gente perder Perdeu E tá GG Tá, vamos lá Ih, deu uma lagada Só vamos, só vamos Mano, essa textura é muito bonita, véi Sério Olha isso Olha o inventário dela, véi Sério Mano Aí a maçã do lado dela É um Goku, véi É um Goku super saiyajin, véi Quem é que não gosta de um Goku super saiyajin, cara? Sério Mano, se você não gosta de anime, véi Meu Deus Nossa, eu concentrei blaster agora Pra matar esse cara Tá, só vamos Eu achei que ia morrer aqui agora Eu achei que eu ia morrer Eu achei Mano, 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 mano Olha só Mano Olha essa maçã dourada, véi Se vocês quiserem que eu trago um vídeo com essa textura E deixo o download dela na descrição Vamos bater a merda de 10 likes aí Eu sei quem a gente vai Essa é a derp, mano Essa é a derp, mano Essa é a derp é muito bonitinha, véi Eu sou um otaku, véi Assista anime Otaku pau na sua mãe Que merda A pedra mais bosta que eu já fiz na minha vida Não Uma das pedras mais bosta que eu já fiz na minha vida O cara se matou sozinho Mas se ele não tivesse essa merda aí Ele tinha que morrer lá Ô, otário Morreu Venha 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 Como assim, véi? O cara voou Tenta me segurar depois Mano Mano, depois dessa eu vou até me suicidar, véi Não, vamos direto, mano Não joga aqui sem corte É, a hotpadela é um sharingão, véi Olha isso Que sharingão seduzentes Ela é muito boa, véi Na minha opinião Tipo, se vocês quiserem um vídeo com ela Tipo, o que eu deixo na descrição, sei lá É... Deixa aí nos comentários E então, e vamos bater a meta de 10 likes Eu acho que nem meta eu vou colocar Porque a textura não é minha, então É, mano Viu? Eu não sei de quem é essa textura, véi Eu baixei só num pack de textura Que o Crowley lançou hoje, tá ligado? Mas eu não sei se a textura foi feita por ele Tá, vamos lá Mano, essa é uma das melhores texturas que eu tenho aqui no meu ponto Minecraft, sério Eu estou ruxando muito rápido, cara Se isso serve de ajuda pra você, tipo Tá, mano O cara tá com pouca vida É sério isso Ah Nem tem graça Nem tem graça Nem teve graça Tá Se isso serve de ajuda pra você Eu acho que, tipo, todo mundo faz isso Mano, tenta fazer uma espada melhor, tá ligado? E lá, tipo, aqui agora Vou fazer o meu sharpness 3 Com o Fire Tá, mano Mas eu tenho que pegar aqui, ó Vamos tentar pegar essas duas Se falta Vamos lá Só tenho que achar Onde estão os caras Tá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ó, eu achei um Mai achou um cara Achei um inimigo Tá Foi um Vamos pegar as duas Nossa, GG, galera Não, 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 não Muito GG Mas, enfim, galera O vídeo foi isso Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, mano Clique em gostei Se inscreve no canal Como eu falei A gente tá chegando a ser inscritos E até o próximo vídeo Valeu Falou E fui